10 maneiras de fortificar o seu sistema imunológico Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanchi e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre 10 formas diferentes de você fortificar o seu sistema imunológico sendo que eu trago essa ideia porque nós estamos passando por um momento super difícil na nossa vida onde nós temos o coronavírus que milhares de pessoas vão ser infectadas por esse novo vírus milhares de pessoas vão morrer e eu já quero passar as minhas condolências se algum parente seu faleceu ou se algum parente seu vai falecer com esse vírus e é uma situação muito triste que nós estamos passando agora e eu pensei, caramba, eu vejo noticiário eu vejo várias pessoas falando para a gente lavar as mãos para a gente manter o distanciamento social e eu acho que isso são práticas realmente importantes nesse momento agora eu estou passando a maior parte do meu tempo em casa nos últimos dias só saio para dar uma caminhada de 40 minutos, 1 hora mas eu acho que falta muito dizer e explicar e contar e sugerir fazer algumas práticas bem importantes que podem aumentar o seu sistema imunológico para que você evite pegar a doença ou para que se você pegar a doença você simplesmente consegue lidar com ela com muito mais força então a minha missão aqui é te passar essas ideias sendo que boa parte dessas dicas são embasadas pela ciência então os cientistas já foram atrás para fazer estudos fazer diferentes estudos que comprovam a eficácia dessas práticas legal? então uma outra coisa que eu preciso dizer antes de começar a contar essas ideias é dizer que eu não sou médico eu não sou enfermeiro eu não trabalho na área da saúde o que eu faço mesmo é fazer boas investigações é ir atrás e encontrar essas melhores práticas que os médicos e os cientistas descobriram e te trazer elas aqui para que você possa aprender elas e possa aplicar elas de forma prática na sua vida vamos para a nossa primeira ideia desse vídeo primeira estratégia e é você reduzir a quantidade de estresse que você tem então quando a gente está com muito estresse no corpo o que acontece é que a gente libera um químico aqui dentro chamado cortisol cortisol é o hormônio ou químico do estresse e o cortisol no curto prazo ele até que é bom porque ele faz a gente agir ele faz a gente ter força para ir lá e fazer as coisas só que no longo prazo se a gente continua tendo muito estresse e cortisol muito alto no corpo isso faz com que o nosso sistema imunológico vá lá para baixo então a primeira ideia aqui é você reduzir o estresse tá Rafa, mas como que eu faço para reduzir o estresse? e a minha resposta é existem algumas formas de fazer isso mas uma delas é começando a rir novamente então você pode muito bem encontrar aqui no YouTube algum comediante que faça vídeos e começa a assistir esses vídeos começa a dar um pouco mais de risada começa a brincar um pouco mais começa a relaxar uma outra ideia muito impactante e que é muito embasada pela ciência é fazer meditações Rafa, como é que se faz meditação? então a meditação você simplesmente se senta e existem várias formas de fazer, tá? mas você se senta e por 10 minutos você fica focado na sua respiração e você pode ouvir alguma música você pode encontrar aqui no YouTube várias músicas de meditação e aí você senta ali e fica respirando e quando a sua mente começar a pensar em alguma coisa você volta para a respiração e quando a mente pensar em alguma coisa de novo você tem o trabalho de observar aquilo e voltar para a respiração show de bola então essa aqui é a primeira ideia reduzir o estresse a segunda ideia é um pouco mais não tão convencional assim é tomar banho gelado isso mesmo então essa ideia eu acabei aprendendo com um cara chamado Wim Hof ele é considerado também o homem do gelo e o Wim Hof ele já foi super estudado pelos cientistas e ele faz uns feitos incríveis aonde ele consegue se expor ao gelo e ele consegue regular o sistema imune dele então ele consegue não ficar doente e ele usa todo um processo de exposição ao frio para desenvolver isso desenvolver o corpo mais forte a minha dica aqui se você quiser testar isso quiser aplicar isso é você começar aos poucos é você começar a tomar banho de um minuto apenas gelado e depois no próximo dia talvez dois minutos depois no próximo dia talvez três minutos você vai fazendo esse aumento do seu banho gelado aos poucos mas então como eu já expliquei aqui os cientistas já investigaram bastante isso e já é muito bem comprovado que o banho gelado faz além disso uma coisa do banho gelado é que ele reduz o estresse também ele já ajuda lá no primeira ideia que é baixar o estresse buenas vamos para a nossa terceira grande ideia que é você tomar vitamina D ou você facilitar que a vitamina D entre no seu corpo e existem algumas formas de fazer isso mas a mais simples é você tomar sol é você ir para a rua ainda em casa ainda com isolamento social mas você tomar sol você ficar 10 20 30 minutos no sol deixar sol pegar na pele e aí assim você vai ter ali um aumento na vitamina D e a vitamina D ela é bem importante para o nosso sistema imune então tem toda uma parada com as células brancas e eu não vou saber explicar aqui toda a mecânica por dentro mas a dica é bem simples vai tomar sol uma vez por dia por 10 20 ou 30 minutos isso vai fazer com que o seu sistema imunológico fique mais forte vamos agora para a nossa quarta ideia que é tenha um sono de qualidade e ter um sono de qualidade significa fazer várias práticas antes de dormir como por exemplo uma hora antes de você ir dormir você não olhar para nenhuma tela de computador de tablet ou de celular então quando a gente está com o celular na mão ele nos envia uma luz branca e essa luz branca faz com que a gente libere alguns químicos no corpo e fica mais difícil ter um sono de qualidade uma outra ideia interessante é você deixar o quarto um pouco ventilado você ter ar de qualidade e também você se permitir dormir por 6 7 8 horas é realmente dar tempo para você entrar de forma bem profunda no sono e realmente relaxar e descansar a nossa quinta ideia para você fortificar o seu sistema imunológico é você fazer exercícios moderados e a palavra aqui mais importante é moderado por quê? porque foi feito um estudo lá em 2015 onde eles pegaram ratos e eles fizeram o seguinte eles injetaram nos ratos uma bactéria para que eles tenham gripe e aí eles dividiram esses ratos em 3 grupos o primeiro grupo eles não fizeram nada com os ratos eles deixaram os ratos parados no cantinho deles lá no segundo grupo eles colocaram os ratos para fazer exercícios numa esteira por aproximadamente 30 minutos eram exercícios moderados e no terceiro grupo eles colocaram os ratos para fazer exercício por 2 horas e meia ou seja era um exercício muito mais forte muito mais rigoroso e aí no final do experimento esses ratos que foram injetados com a bactéria 50% do primeiro grupo morreu então quem não fez nada os ratos que eram sedentários a metade acabou pegando a doença e morrendo no grupo que fez exercícios moderados esse grupo só morreu 12% desses ratos e o terceiro grupo que fez exercícios muito mais fortes e rigorosos morreram 70% então olha que interessante você fazer mais exercícios não significa que você vai ter o sistema imunológico melhor na verdade só que o que acontece é que o seu corpo ele perde um pouco da energia por fazer exercício tão pesado então a ideia mesmo é você para aumentar e melhorar o seu sistema imune é fazer exercícios moderados a nossa sexta ideia é você melhorar a qualidade do ar que você respira e nesse ponto aqui eu não quero entrar em muito detalhe porque nem sempre é simples e fácil de implementar isso mas o que eu acho interessante falar é que se você fuma você naturalmente está piorando a qualidade do ar que você respira pelo menos naquele momento que você está fumando então uma ideia aqui no caso de você fumar é você buscar reduzir a quantidade que você fuma ou até mesmo eliminar o cigarro da sua vida e eu sei que nem sempre é fácil fazer isso mas é uma das formas da gente aumentar o nosso sistema imunológico é respirando um ar melhor com mais qualidade vamos agora para a nossa sétima ideia e essa ideia é você fazer uma alimentação balanceada uma alimentação balanceada significa você comer comida de verdade é você comer um pouco de arroz feijão batata cenoura cebola é você comer um pouquinho de carne e você parar de comer coisas como mcdonald's parar de tomar coisas como refrigerante então esses alimentos que são o que a gente chama junk food ou eu vou traduzir aqui como comida lixo nós sabemos o que é nós sabemos que mcdonald's não é bom nós sabemos que comida industrializado não é bom e quanto mais você comer essas comidas mais o seu corpo vai ficar debilitado mais o seu sistema imunológico vai lá para baixo porque ele vai precisar mandar ali um monte de energia para conseguir processar aqueles alimentos que não são tão bons assim e a ideia mesmo é você comer comida de verdade é você comer salada comer verdura comer frutas comer carne comer um pouco de gordura boa então aqui eu não vou entrar em tantos detalhes mas é super importante você se alimentar bem legal? a nossa próxima ideia já vem em como que você se alimenta não é tanto o que você come mas quando que você come então a oitava ideia é você fazer jejum isso mesmo você fazer jejum e a melhor forma de eu te explicar o jejum é o seguinte o nosso corpo ele tem imagina que ele tem uma lista de tarefas a cumprir legal então se você pega uma bactéria se você pega uma doença ele vai precisar lidar com aquilo então o nosso sistema imunológico ele vai lutar contra aquele invasor legal só que se você tiver comido um monte de carne se você tiver comido um monte de besteira ao invés do seu corpo conseguir lutar contra aquele invasor ele vai estar preocupado em fazer digestão então essa lista de tarefas uma das coisas mais importantes que o corpo faz é a digestão da comida então uma das ideias aqui pra você melhorar o seu sistema imunológico é você fazer jejum e fazer jejum é passar 16 horas por exemplo sem comer nada então imagina aqui você jantou às 8 da noite e você só vai comer novamente ao meio dia você simplesmente pula o café da manhã e ao fazer isso acontece um monte de coisa aqui no corpo basicamente quando você faz o jejum você está dando tempo e energia para o seu próprio corpo se purificar se limpar e ao fazer isso você também aumenta o seu sistema imunológico e eu repito tudo isso que eu estou te contando aqui é embasado pela ciência tem vários médicos vários doutores que foram atrás de pesquisar isso tudo vamos agora para a nossa nona ideia e é a seguinte não polua o seu corpo e aqui eu quero dizer não vá tão ao extremo do que você for fazer como assim Rafa? olha só imagina que você vai para a noite um dia e que você decida tomar todas tomar ali umas 10 latas de cerveja ou 15 o que acontece no outro dia no outro dia tu está de ressaca no outro dia tu está todo mal não consegue falar direito então você levou o seu corpo ao extremo e ao fazer isso acontece mais ou menos com os ratinhos lá que estavam no laboratório e que fizeram exercícios de forma super rigorosa então quando você bebe muito quando você faz muita festa é como se você fizesse exercícios muito pesados no seu corpo e aí o que acontece é que o nosso sistema imune baixa e e aí facilita a entrada de vírus facilita um monte de coisa então a minha sugestão aqui é não faça nada tão extremo não bebe tão extremamente não come tanta porcaria não corre tanto não faz exercícios tão vigorosos faz algo moderado faz algo tranquilo e ao fazer isso o seu sistema o seu corpo consegue se adaptar consegue se ajustar e fica com o sistema imune bem melhor muito mais forte para lutar contra os invasores e por fim a nossa última ideia aqui é se mantenha hidratado se mantenha hidratado toma água uma hora por dia ou de duas em duas horas se mantenha hidratado porque aí vai facilitar todo o processo no seu corpo bom pessoal eu não vou ir muito mais longe com essas ideias eu te passei aqui dez estratégias dez coisas que você pode fazer para aumentar e melhorar o seu sistema imunológico para conseguir lutar contra uma doença ou para conseguir evitar completamente que essa doença aconteça e eu vou aqui falar elas rapidinho para lembrar vocês e a minha sugestão também é que você comece a perceber comece a pensar como que você pode aplicar isso no seu dia a dia que você anote essas ideias coloque-as na geladeira e vá fazendo isso aos poucos se tornar um hábito para você vamos lá então as dez ideias são reduzir o estresse através de meditação tomar banho gelado e pegar sol para que você aumente a quantidade de vitamina D no seu corpo dormir melhor depois fazer exercício físico de forma moderada depois melhorar a qualidade do ar que você respira se você fuma dá uma reduzida na quantidade que fuma depois ter uma alimentação balanceada depois é fazer jejum nem que seja uma vez por semana nem que seja de 16 horas uma vez por dia pulando o café da manhã depois tem não poluir o organismo ou não fazer nada de forma super rigorosa não beber demais reduzir a quantidade de cerveja e de bebida alcoólica que você toma e por fim é se manter hidratado bom pessoal então essa aqui foram as nossas 10 ideias para você aumentar o seu sistema imunológico eu realmente espero ter ajudado você nesse período agora de coronavírus é bem provável que eu traga outros vídeos com ideias e estratégias que podem te ajudar nesse período mas por hora é isso eu espero que tenha te ajudado e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais